aí eu fiz um vídeo falando que estava vendendo essa moto aqui falei que ela tinha umas multas aí teve uns caras aí que falou mesmo assim eu dou dois mil conto nela deixa eu falar um negócio para vocês aí meus parceiros eu acredito que com dois mil conto vocês não compram nem a rodagem dela não compram nem a rodagem porque oh o jogo diário desse aqui oh liga leve se você for comprar hoje em dia o mais fraco é beirando mil conto dois pneus desse aqui oh eu paguei quinhentos conto já dá o que? mil e quinhentos conto e o resto como é que vai ser? vai ser de graça é? me diga aí dois mil conto hoje em dia aqui na cidade que eu moro em Boqueirão você não compra nenhuma buchinha de cachorro, umas motinhas que tinha o povo chama de buchinha de cachorro, aquela mais antiga que tem, porque uma titã 99 aqui em Boqueirão hoje em dia ela está custando quatro mil reais, quatro mil e duzentos uma KS para você montar numa KS boa uma KS ano 2001, 2002, 2003 é na base de cinco mil e pouco aí como é que você vem botar dois mil conto numa moto dessa aqui uma 150 praticamente nova porque é só para aqui oh meu parceiro essa moto não tem defeito não viu e que nem eu falei para vocês no vídeo aí é moto para rodar interior uma cidadezinha que não tem frescura com esse negócio de policial para o caba andar e para o serviço aí você pode andar de boa isso não é moto para você rodar em cidade grande não porque que nem eu falei tem umas multazinhas aí você vem dizendo assim vou dar dois mil conto nela Zé Sala dois mil conto aí demoraliza né meu parceiro demoraliza mesmo minha motinha viu mas é isso aí meu parceiro obrigado por você ter botado o valor na minha moto não vendo por esse preço não porque se eu vender essa moto por dois mil conto eu acredito que eu não compro nenhuma bicicleta mais por dois valeu mas estamos aí viu chamando a bota que o Zé Sala na voz